E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Marcel falando com vocês. Bem-vindos a mais um episódio de Stranded Deep. Bem, faço a mínima ideia do que eu fiz no episódio anterior. Por quê? Porque eu tenho um tempo que eu não jogo, então eu não lembro direito nem dos comandos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, aqui abre o bagulete. Aqui olha o relógio. Aqui vem a comida e a água. Tá bom. Tô produzindo água aqui. Spit, bucket. Vamos dar uma olhada aqui. Eu lembro que eu tinha encontrado uns... Um bagulho de... Eu não sei se foi aquele barco dali, ou se foi um barco mais pra lá. Mas vamos pegar o meu barco ali, porque até que enfim, eu acho que no episódio anterior é que eu descobri, né? Como é que a gente agarra as coisas. Comida, eu não tô morrendo de comida, porque eu posso... Eu posso... Venha. Eu vou puxar pra cá, porque... Não, eu não preciso puxar pra cá, eu posso... Eu posso ir andando pra lá. Eu vou pegar os outros... Não dá pra fazer isso no... É, ali os... Os pneus. Eu vou pegar os pneus, que hoje eu vou construir... Uma... Tomara que não apareça nenhum tubarão maroto aqui pra me atrapalhar. Beleza. Vamos pular. Vamos sair daqui, vamos dar uma olhada. Tem algum tubarão em volta? Tem algum tubarão em volta? Olha as minhas pernas. Ui! Baluco. Queria saber se essas coisas dão respawn. Tem bastante pneu aqui. Vou carregar o pneu aqui pra casa aqui. E... Vou jogar os pneus pra lá, porque aí... Eu preciso de andar menos. Ainda bem que o pneu boia. Aí eu vou construir um barquinho mais legal, pra eu poder tentar... Tentar... Tentar ir pra alguma outra ilha. Tô dentro do barril. E... Galera, eu vou... Desde já, né? Você que tá assistindo. Eu agradeço de coração. Você que tá assistindo. Por me dar esse suporte. Eu espero poder fazer conteúdos legais para vocês. Aqui, né? Fazer o canal crescer. Com muitas coisas interessantes. Olha as minhas pernas. Olha a minha calça rasgada. Tô aqui com um mulambo. Conversando com vocês. Fazendo essa gravação. Venha. 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 Ele passa aqui? Passa. Não, não passa. Vou dar a volta. Ou será que eu consigo passar de ladinho? Ah, de ladinho passa. Não. Será que ele rola? Vai dar pra fazer um jogo engraçado. O chato é que você tem que ficar continuamente segurando o mouse. Pra ele permanecer. Desculpa se o... Essa porra tá na cara. Vamos dropar aqui. E quando eu tiver terminado isso. Eu volto aqui com vocês. Não vou fazer vocês ficarem olhando eu fazendo isso não. Ai, caceta. Já consegui. Eu peguei cinco deles. Na verdade, cinco não. Eu peguei quatro. Né. E eu descobri que era mais rápido se eu fosse andando. Se eu fosse nadando até aqui. Tomara que eu não encontre nenhum tubarão. E tal. Nossa, aquele peixe tava nadando pra fora d'água. É o peixe mágico. Ui. Ui. Vamos andar aqui pra cima aqui. Eu tô precisando também de duas cordas pra eu poder fazer essa base. Vocês viram aquele glitch, cara? Caceta. Eu chego aqui e posso ir correndo. Boa parte do bagulho, então. Beleza. Agora eu preciso arranjar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Show de bola. Deixa eu ver aqui. Quantos leixens eu tenho. Tenho em um. Que isso? Tá maluco, rapá. Maluco, rapá. Preciso de dois leixens. Eu vi também que dá pra gente comer. Comer. Botar a faquinha. Pegar aqui um. Limpar a grama. Limpar a grama. Aqui em volta da nossa casa. Vamos ver que horas são. Quatro horas da tarde. Daqui a pouco vai estar escurecendo. Opa, um leixem perdido. Tem água? Tem. Tem quatro águas. Maluco. Eu preciso de beber isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Tô sem água nenhuma. Roadjet Interact. Agora, peraí. Não, peraí. Caraca, eu ainda tô confuso com essas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ah, que delícia. Beleza. Tem água nesse bucket? Nesse bagulho aqui. Acho que deve ter, né? Vamos deixar ela enchido. Esfolia de coconut. Esfolia de coconut. Eu acho que o coconut não estraga se ele tiver... Vamos ver aqui. É, a água tá bastante boa. E eu tô ficando cansado já. Eu preciso de dois leixens pra fazer. Não, cara. Pula. Pula disso aí, cara. Pula disso aí. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ficos. Isso aqui é da fruta? Nem sei. Tá começando a anoitecer já. O que é isso? Ah! A planta de uca. Opa! Cheio de fibra. Tá pegando fogo aqui. Tá pegando fogo. Mas ainda não tá enchendo lá o bagulho. Eu não tenho certeza se eu tenho que reencher aquilo ou não. Então... Vamos ver aqui. E a gente precisa do leixens. Craft. Craft. Fazer quatro. Beleza. Agora a gente tem que... É, eu preciso de arranjar comida. Mas eu posso fazer isso depois. Caçar alguns peixes. Deixa eu ver aqui. Bases. Base. Craft. E caceta! Caraca! Onde salvou o bagulho? Depois pela manhã eu vou ter que procurar, cara. Porque os... Dá pra aprender, ó. Beleza. Agora eu tenho o início de um barquinho. Que horas são? Vamos ver que horas são. São seis horas. Ainda não tá na hora de eu dormir. Como é que eu faço aquele bagulho? Aquele smoker. O smoker. Preciso de um tarp. Preciso de quatro cordas. Seis sticks. E um fire pitch. Tá legal. Deixa eu ver aqui um campfire. Eu vou fazer um campfire aqui do lado. Porque aquele ali é o de aquecer. Não é o de fazer comida. Vamos botar aqui. Deixa eu ver aqui. Fire pitch. Precisa de um campfire. E... Três pedras. Beleza. Agora pra gente fazer... Robo stove. Como é que faz isso? Eu não tenho um barril scrap. Fire pitch. Lashings. Preciso de quatro lashings. E mais alguns sticks. Close. Deixa eu ver aqui. Antes de eu ir dormir. Porque eu tô começando a ficar bastante cansado. Eu vou quebrar esses... De bastante material pra eu fazer as paradas. Vamos ver. Ainda não encheu lá, não. Mas não era stick que eu queria. Wood stick. Mas eu acho que o driftwood stick serve também, né? Não sei. Eu acho que ele serve pra poder... Sempre confundo os botões. Vamos dropar aqui. Não. Não. Aqui. Beleza. Aqui a gente tem os sticks de driftwood. Eu tenho uns coco ralado ruim. Opa. Apagou. Vamos acender aqui o fogo. Beleza. Peraí, deixa eu apagar. Deixa eu ver se consigo pegar isso aqui. Ah, peguei. Tá bom. Antes de dormir, eu vou lá encher isso aqui. Ele vaza. Eu vou pegar a faca na mão. Porque eu não tenho certeza se enquanto eu estiver correndo isso ele vaza. Vamos colocar aqui pra... Esquentar a água. E... Vamos dar... Uma dormida. Ah! Que dormida gostosa. Vamos ver aqui que horas são. Seis horas da matina. E o fogo apagou. E o bagulho encheu. Show de bola. Vamos ver aqui. Tô precisando de água. Beleza. Vamos beber água. Dar a hidratada no corpo. Botar de volta. Show de bola. Hum... Acho que eu preciso encher isso aqui de novo, né? Vamos olhar aqui. Zero servants. Eu não tô precisando de água agora, mas a gente coloca lá. Deixa esse farm em plot quieto, porque eu ainda tô intrigado com aquilo. Como é que aquilo lá funciona. Vamos do lado de cada ilha. Ver se a gente encontra alguma aí. O caplente que já cresceu. Pra gente poder... Cortar. Aqui, ó. Vou pegar isso aqui. A gente precisa de bastante. Flashings. Fazer aqui... A poda das plantas. Uma pedra. E aí, porquinho. Tudo bem, porquinho. Olha, outro porco. Tem dois porcos. Eu achei que era um só. Se eles ficarem... Se tiver um porco e o porco tiver bastante tempo... Ele dá spawn em outro. Porque a ilha é grande. Tá entendendo? Eu não sei. Dá uma olhada aqui. Se tem alguma yuca. Transdriftwood em pé. Olha o porquinho. Wild potato. Olha, uma fruta. Vamos pegar essa fruta aqui. Ah, não tem espaço. Ah, é. Vamos fazer os legends. Vamos... Cadê? Três. Quatro. Tá. Vamos fazer alguns legends aqui. Que aí vai... Dar espaço. Beleza. Cheio de leshings. Quantos leshings eu consigo destacar? Junto. Quatro. Tá bom. Vamos pegar a frutinha. Pra gente testar se a gente consegue... Plantar a frutinha. Vamos ver aqui. Knife. Espia. Um wood stick. Dois leshings. Tá. Deixa eu ver aqui. Lore. É, a gente não precisa de leshing pra fazer isso aqui não. Se eu não me engano... Corrugated scraps. Propulsão. Um leshing. Um tarp. E um wood stick. Beleza. Vamos fazer só mais um... Um leshing aqui. Porque... Tem bastante madeira pra lá. Mais uma. Vou começar a ficar com fome daqui a pouco. Ah, vamos testar. Olha, plantei. Uhul. Uhul. Ah, não tem mais. Espera aí. Acender aqui pra gente fazer um pouco de água. Pra gente poder molhar a planta. Vamos ver se a gente consegue... É. Tô com um stick aqui. Eu tenho uma pedra só. Vamos fazer lá o... Barquinho. Eu vi que um... Vamos dar uma olhada aqui, cara. Por quê? Um dos meus... Pneus desapareceu, cara. É um pneu alienígena. Pneu pujão. Que isso? Entrei dentro da... Da madeira lá. Cara, eu vi que ele saiu voando, cara. Só que eu não sei pra onde ele foi. Enfim. Eventualmente eu vou achar. Não tem problema, não. Vou fazer aqui o chão. Drift wood stick. Corrugated scrap. Dá pra fazer de... Steal scrap. Corrugated scrap. Plank floor. Que é plank scrap. Não tem plank scrap. Wood stick. Drift wood stick. De drift wood stick dá pra fazer, que eu tenho bastante drift wood stick. Acho que eu não sei se tem diferença isso. Acho que não deve ter diferença, não. Floor. Drift wood stick. Craft. Não, em cima, cara. Em cima. Em cima. Beleza. Agora eu preciso fazer a propulsão. Vamos lá. Fazer a propulsão. Craft. Vou botar de um lado ou botar do outro? Vou botar no meio. Aqui na madeira. Que eu vou provavelmente fazer o resto de... Ué. Aqui, ó. Beleza. Agora a gente tem um barquinho. O que é aquilo ali boiando? Ah, é. Enfim. Vamos fazer aqui uma lança. Pra gente poder... Knife. Knife eu tenho. Spear. Eu preciso de stone tool. Será que eu tenho pedra ainda? Tem algumas pedras largadas por aqui? Nem sei. Vou dar uma olhada. Tenho. Tenho pedra largada aqui. Dropar isso aqui. Não, peraí. Vamos fazer mais um lashing. Pegar. Spear. Stone tool. Tá, vamos fazer uma stone tool. Pra gente poder caçar. Peixes. Pra gente poder... Beleza. Ih, caceta. É mágica. A gente precisa também fazer o smoker. Tá me faltando stick. Mas bem, galera. Eu acho que eu acho que ainda tem tempo. Acho que ainda tem tempo. Só que eu não sei, cara. Se eu corto uma árvore... Acho que vou cortar uma árvore. Mas eu não vou cortar uma árvore daqui, não. Tem coco aqui? Tem coco aqui? Não. Tem coco aqui? Tem. Vamos subir aqui e pegar esses cocos. Porque eu tô precisando de comida. Não sei se eu só tinha um, mas... Engraçado como é que eu subo bem pro boneco sobe. Eu subo cheio de habilidade e o meu corpo indo embora. Eu não vou usar a faca, não. Vou usar uma marretinha. Ah, não. Eu preciso dropar. Agora eu posso beber. Vamos dar uma olhada aqui. Beleza. Tô precisando de comida mesmo. Vamos ver se tem água lá pra poder beber. Tem uma. A gente pode beber de novo. Vamos botar. Vamos dropar o coco. Vamos acertar o coco. Vamos pegar o coco. Vamos dropar o coco. Vamos pegar a marreta. Vamos bater no coco. Tava me sentindo no filme do Jack Chan. Onde ele tava ensinando o garotinho a lutar com o Gifu. Tire casaco. Bote casaco. Pendure casaco. Jogue casaco no chão. Jogue casaco no chão. Pegue casaco. Bote casaco. Tire casaco. Botei uca aqui. Ó, outro coco aqui. Ó, tem três coco esse, hein. A gente vai poder parar de sobreviver de coco a qualquer momento. Quando essa planta crescer e quando eu tiver terminado de fazer o meu spoiler de coco nut. Queria saber se dá pra usar esse spoiler de coco nut pra fazer alguma coisa. Tem três leixens ainda. Vamos ver aqui. Questão de comida tá bom. Pelo menos por enquanto. A minha vida não tá muito legal. Não sei porquê. Talvez seja porque... Ah, tá. Porque eu tava com fome. Ou com sede. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu vou tentar juntar alguns materiais assim. Tá entendendo? Ah, tá com água. Água aqui, ó. Ó, ó. Show de bola. Eu vou tentar juntar alguns materiais. Né? Vou tentar pegar aqueles Driftwood que tá do lado de lá. Trazer aquele Tardo pra cá. Pegar alguns Lashes e dropar por aqui. Enquanto ainda é Tite Deer. E no próximo episódio eu volto aqui com vocês. Pra poder tentar caçar. E terminar de fazer. Aquele Smoker ali. Pra gente poder sobreviver. Sem precisar comer coco. E é isso, galera. Se você gostou, não deixa de dar um joinha. Pra um caso, se não tá inscrito no canal, se inscreva. Para mais episódios de Trended Deep. E aqui comigo, Martial. Onde eu tô tentando sobreviver com todas as minhas portas. Talvez a gente saia também. Numa aventura de barco. Pra alguma outra ilha. Pra poder pegar material. E é isso, cara. Se você... Tiver gostando. Não deixa de dar um joinha. E é isso. Até o próximo episódio, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau.